A Cidade Joia recebeu uma decoração especial com luzes e outros enfeites, deixando-a em clima de Natal. Entre os principais pontos, a Praça Hélio Micheloni, um dos principais cartões postais de adamantina, ganhou centenas de luzes coloridas em temas natalinos. A Prefeitura e a Câmara Municipal também foram decoradas, dando um aspecto diferente e muito atrativo. Os enfeites em várias formas, cores e tamanhos se multiplicam pelas principais avenidas da cidade. Toda essa decoração especial de final de ano faz com que a adamantina fique em evidência junto às demais cidades da nossa região.